Põe a espalheira e aí o que você vai fazer? Você vai colocar o violino aqui e vai deixar ele apoiado no seu corpo, como se fosse uma coisa assim, ó. Você chega aqui e apoia o violino, apoia o violino assim, ó. Não precisa apertar, nem segurar. Vamos dizer que esse papel seja o violino e aqui seja a sua clavícula, ou aonde a espalheira vai encaixar. Então você faz isso, ó, equilibra o violino aqui o polegar e aqui o corpo. É assim que faz, ó. Você chega aqui, põe o violino, acha o ponto de equilíbrio dele, ó, pronto. Só isso. Pode abaixar a cabeça aqui? Pode, mas sem apertar. Coloca aqui levemente a cabeça sem apertar. Então a primeira coisa que vocês devem fazer é isso, parar de apertar o... O, 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 E aí